Olá a todos! Dos tempos que recorrem, em que rapidamente tudo mudou, todos sabemos que não devemos conviver com os nossos amigos e família. E para não desesperarmos em casa, é mesmo necessário puxar pela imaginação. Aqui, temos a sorte de poder conviver com os nossos amigos. Diariamente, os treinadores interagem com os animais e cada dia, para ambos, é um dia completamente diferente do outro. Para todos os habitantes do Zomarin, o treino é importante para a brincadeira e também para os cuidados médicos preventivos. Mas aqui no Zomarin, os treinadores continuam sempre com a nossa família. Esperamos que tenham gostado. Estamos juntos. Fiquem seguros, fiquem em casa. Até breve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto